A Islândia é um país europeu situado no norte do continente. Sua capital é a cidade de Reykjavik. Este país é uma ilha banhada pelo Atlântico Norte, com sua parte mais ao norte, próxima do círculo polar Ártico. Esses fatores influenciam decisivamente o clima do país. O solo é de natureza vulcânica, com um terreno montanhoso e planalto, além da presença de fiordes ao longo da costa e vulcões ativos em algumas áreas do país. A Islândia é caracterizada por biomas de tundra e taiga. A população islandesa é composta por cerca de 372 mil habitantes, com a maioria vivendo na região sul do país. A cidade de Reykjavik é a mais populosa. As principais atividades econômicas da Islândia são a pesca e o turismo, contribuindo para sua economia diversificada e altamente desenvolvida. Isso se reflete em um alto índice de desenvolvimento e qualidade de vida para sua população. A designação Islândia deriva do islandês, Island, e do inglês, Iceland, que significa terra do gelo. Essa nomenclatura foi dada pelos exploradores vikens, que chegaram à ilha por volta do século IX. Ao observar a região de um pico elevado, depararam-se com uma grande quantidade de icebergs em um fiorde, o que levou eles a batizarem o local como terra do gelo. Se levarmos em consideração os apontamentos feitos por alguns historiadores, os primeiros habitantes da ilha teriam chegado durante a era viking. Muito embora existem também alguns registros de viagens feitos por gregos, que teriam passado pela região ainda no quarto século antes de Cristo. No entanto, os primeiros assentamentos definitivos começaram a se formar com a chegada dos povos nórdicos, os vikens, que chegaram à região por acidente ou por expedições bem planejadas. Um sistema de governo unificado islandês teria sido estabelecido ainda no ano de 930, marcando a independência do país e a criação do Altingi, o parlamento mais antigo do mundo. Por geralmente, a Islândia ficou sobre o domínio estrangeiro, principalmente norueguês e dinamarquês, entre os séculos XIII até o início do século XX. Sua independência total da Dinamarca só teria sido alcançada no dia 17 de junho de 1944. Nos anos que se seguiram, a Islândia experimentou um rápido crescimento interno, especialmente em termos econômicos, tornando-se um país altamente desenvolvido, com uma qualidade de vida notadamente alta. Possuindo belezas naturais incríveis e muito seguro para todos aqueles que visitam também o local, assim como para os seus moradores, é um ótimo local para se conhecer e se maravilhar com suas belíssimas paisagens naturais. Por isso, realmente vale a pena conhecer esse país e guardar belíssimas lembranças desses locais. Se vocês desejam conhecer um pouco mais sobre diversos locais do mundo, assim como também do Brasil, procure ver as nossas videoaulas já disponíveis no nosso canal. Valeu, pessoal, e até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.